Bem, que eu vou mostrar a vocês, pra combinar com a minha blusa prata, escolhi um brinco lindo, incrível. Aí eu sou assim, né? Você não pode botar muita coisa em tudo. Já tem muito brilho? Coloquei um brinquinho menor, mais delicado, um anel também, em aço, lá da SA, que tá também com novidade. Deixa eu chegar pra cá, ó, que o verão tá chegando aí, e lá já tem lançamento hoje, coquetel da coleção Priscila Paz. Você vai conhecer os lançamentos, um evento super especial que tá rolando até o final da tarde hoje, lá no Edifício Holanda Center, no Empresarial. E amanhã, este mesmo evento, o mesmo lançamento, acontecerá na loja do Shopping Tambiá, no segundo piso, o dia inteiro lá. Priscila Paz vai estar lá, tirando foto, tirando dúvida das clientes, enfim. Dona Sena mandou dizer que qualquer pessoa pode ir lá, qualquer pessoa pode dar uma passada no coquetel, cliente, não cliente, enfim. Vocês fiquem à vontade, tá, Rafa? Vamos embora.